Hexar contra Malfurion! Tenho que proteger a pobreza. Que a caçada comece! Que a caçada comece! Parece... Te digo assim! Olá! Prazer em vencer! Tchau! 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 Estou soltando os cachorros. Na frente. Meu escudo é a verdade. Fora da minha célula! Não esqueça a gorjeta do Tauro, hein? Não esqueça a gorjeta do Tauro do Tauro do Tauro. Não esqueça a gorjeta do Tauro do Tauro do Tauro. Mestre de sã. Mestre de sã. A célula é generosa. O Ancião Croscita. Tchau, tchau. Tchau. Ele deu pacotes do Trono do Gelo? Já sei que não. Ele deu pacotes do Trono do Gelo. 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 Obrigado.